Vídeo de primeiras impressões que eu sei que vocês gostam muito, mais um dos lançamentos da Asa. E sim, estamos numa angulação diferente porque está um sol do baralho aqui fora. E aí eu estou... eu preciso arrumar uma cortina nova, né? Enfim, lançamentos inspirados no Milésbio Imperial da Creed e no Red Tobacco de Manceira. E tem um feminino aqui dentro também que a gente vai conhecer junto, tá certo? E aí, quero saber, vocês já conhecem esses perfumes? Já conhecem as versões importadas deles? Deixa aí nos comentários. Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá para o vídeo. Tá querendo conhecer os principais contratipos das casas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então está na hora de você conhecer a Lecine. A Lecine tem um vasto portfólio com os principais perfumes contratipos das principais casas nacionais. Lá você pode conhecer um monte de fragrância comprando só 2ml, 5ml, baratinho para você testar antes de cravar a sua compra. Ou comprar no volume maior para levar por aí. Então acessa lá, lecine.com.br, que eles enviam rapidinho para você. Para quem não está acostumado com vídeo de primeiras impressões, vídeo de primeiras impressões é o seguinte. São primeiras impressões. Mais para frente vem resenha. Primeiras impressões a gente não consegue cravar exatamente. Quão forte, quão potente é o perfume, fixação, etc. A evolução. Enfim, nem quão similar ele é em relação às suas referências. Mas nas primeiras impressões dá para você captar mais ou menos a vibe do perfume. Onde é melhor o uso. Se tem uma saída bem intensa pelo menos. Detalhes pequenos que às vezes são detalhes cruciais para a pessoa determinar se ela vai querer adquirir o perfume ou não. Então, enfim, esse é o tipo de vídeo de primeiras impressões. Mais informações, mais coisas a respeito, você tem que esperar sair a resenha. É preciso, é necessário, é importante. Porque, assim, eu sei que tem muita gente que vai se basear de fato no vídeo de primeiras impressões para decidir se vai adquirir ou não. Mas é sempre importante você que está em dúvida esperar o vídeo. Na dúvida também você pode ver, às vezes, algum outro perfume para levar em algum lugar. Tem esse tipo de coisa, né? Às vezes não é exatamente aquilo que você quer. Enfim, você escolhe os seus critérios. Você escolhe os seus critérios. Se eles forem resolvidos, respondidos no vídeo... Maravilha! Se não... Espera. Espera. Então, vamos começar aqui. Deixa eu pegar a... Vamos ver o estilete. Não é a estrelinha que vocês estavam pensando, né? É pior. É um pentagrama. Esse canivete está na família há mais tempo do que eu. Basf. Quero ver quem conhece a Basf. Né? Enfim. Lançamento me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. Perfumes que eu não esperava ver aqui os contratipos na asa. Né? Na verdade, sim. Eu estava esperando alguma outra coisa. Não sei. Enfim. Né? E aí foram lançados aí os contratipos do Milésimo Imperial da Creed. No Red Tobacco de Mancera. Red Tobacco de Mancera. Gente, eu curto pra caramba. É um perfume estupidamente potente. Bruto. Né? Eu vi o Alisson comentando que ele se parece com o perfume da Natura. Da linha essencial. O Red Tobacco. Não se parece, meu querido. O Alisson ficou maluquinho quando ele falou isso daí. Afirmar uma coisa categoricamente. Vamos ter a impressão do Red Tobacco. Só se o cara está constipado. É maluquice. É doideira. Tudo bem. É a opinião dele, né? Mas é uma opinião forçada. Por todo respeito. Né? Não gosto de me intrometer no trabalho alheio. Mas, pô. Falar que o Red Tobacco é Natura. É essencial. Não querendo desmerecer Natura também. Natura faz ótimos perfumes. Mas está muito distante de ser o Essencial Wood e Pimenta. O Essencial Wood e Pimenta está muito mais próximo ali. Do... Do Old Wood de Tom Ford. Do que do Red Tobacco, né? Voltamos aqui. Milésimo Imperial da Creed. O contratipo do My Way Feminino também. E o do Red Tobacco. Vamos abrir primeiro aqui o Milésimo Imperial. Que eu sei que eu imagino que vocês estão mais loucos para conhecer. Milésimo Imperial da Creed. Vem num frasco todo metalizado. É um frasco de vidro. Mas todo metalizado. Dourado. Né? É uma fragrância marítima. É um perfume aquático. Mas ele tem o principal destaque. Não a nota aquática. Ele é salino. Fresco. Tem algumas notas amadeiradas. Se eu não me engano, ele tem melão também. Tem outras notas frutas cítricas. É um perfume bastante elegantão para ser utilizado nesse calor sepulcral que anda assolando o país. Ou que vai, né? Porque a gente está saindo aqui de uma frente fria em São Paulo, né? Enfim. Aqui a caixinha vocês já conhecem. Muito bem, né? Está aqui. Imperial. Da cor da toalhinha. Olha só, hein? Pô, é isso aqui. Já vi que... Pô, é o perfume da toalha. Imperial. Né? Carlos Imperial. Que lançou Roberto Carlos. E muitos outros. Né? Nada aqui nas costas da minha mão esquerda. Vou rifar. Foi tudo no relógio. Mas tudo bem. Tudo bem. Vocês vão adorar isso aqui. É bem o tipo de perfume que vocês gostam bastante. É limpo, cítrico, fresco. Ele tem uma nuance frutada. É assim, ele tem duas nuances frutadas distintas aqui. Uma que é um melão docinho, aquático. Outra que é a bergamota um pouco adstringente, meio cascuda. Todas essas duas notas aqui, bem limpas. E aí, no fundo, vem aquele aspecto aquático, de perfume aquático, mais puxado para o sal. É, está entrando uma coisa aromática nele, assim, também muito gostoso. Perfume fresco. Uma fragrância para vocês usarem como assinatura. Não tem por onde. É limpo, fresco, arejado. Tem um toquezinho amadeirado. Eu não consigo definir se é um sândalo, se é alguma outra coisa. Mas ele é um amadeirado sequinho. Ele dá um pezinho bem lá no fundo do perfume. É bem discreto. Mas ele está lá presente. Gostoso. Eu gosto de fragrâncias que são... Eu não gosto de perfumes aquáticos. Mas eu gosto quando são aquáticos amadeirados. Ele tem... Aquáticos amadeirados que tem uma coisa meio amarga, assim. Como o Bulgari Aqua. Eu acho ele um perfumado. Tem até aí, inclusive. Muito gostoso. Vejo o pessoal pirando nesse perfume aqui. E com razão. Muito provavelmente vai ser uma fragrância de sucesso. Mas assim, não é muito o meu gosto. Mas é bem o gosto que vocês gostam. Temos também aqui o My Way. Contratipo do My Way de Giorgio Armani. O My Way que ficou meio famoso aí por ser o perfume da Sasha. Filha da Xuxa. Sasha, filha da Xuxa. Trava a língua. Sacha, filha da Xuxa. Sacha, filha da Xuxa. Sacha, filha da Xuxa. É para você treinar a dicção. O... Aquele ator da Globo lá que faleceu já também. O Parciso Meira. Né? Tinha... Uma dicção impecável. O jeito que ele fala. Com aquela boca. Parece o meu pai, inclusive. Né? Treinar a dicção. Você faz com... Você coloca o negócio aqui. Pesado, né? E vídeo de primeiras impressões. Assim, tem que costumam não ter cortes, né? As meninas que pediram aqui, ó. By the way. By the way. My female friends who subscribe to this humble channel. Ask me for a female friends review from Asa. Parfums. Ó, o inglês tá impecável. Né? E temos aqui o... By the way. Com o líquido tingido cor-de-rosa. Fico imaginando se não dá pra tingir de outra cor os perfumes masculinos, né? Um perfume com cor azul, assim. É bem legal. Pô. Vermelho. Né? Talvez o Red Tobacco tenha cor vermelha. Vou rifar aqui no cotovelo. Né? Cheiro de futuro relacionamento tóxico. No bom sentido. Sabe aquela mulher que arrasa e aí você tem que fazer terapia? Ou você entra pra academia e fica meio maromba? É, então. Gostoso. Gostosa, né? Tuberosa. Um floral branco puxa pro lado tuberosa, mas ele tem uma cremosidade, alguma coisa vindo de outras frutas. Tem alguma coisa... Outras frutas não. Flores brancas. Outras flores brancas, né? Como o jasmin, por exemplo. Pode ser, sei lá, uma outra porrada de flor branca aí, né? Tem alguma coisinha diferente aqui. Tem alguma... Ou é uma outra flor, ou é alguma fruta que tá misturada. Mas é um perfume floral, branco, cremoso, intenso. Doce na medida certa. Tem aquela faceta meio achicletada. A tuberosa, ela... Você sente o cheiro dela? É como se você estivesse sentindo o cheiro de um... O cheiro dela é um sabor de marshmallow misturado com aspecto floral branco. Todos os florais brancos têm um DNA ali, que você consegue identificar, que é uma flor branca. É algo como se fosse cremoso e meio lactônico também. Lembra o cheiro de um creme hidratante sem cheiro. O creme hidratante sem cheiro tem um cheirinho. É mais ou menos aquele, né? É uma coisa meio abstrata, né? Porque conhecendo bem, você vai entender o que eu tô falando, né? E a tuberosa tem uma pegadinha, assim, que lembra algo como se fosse uma uva. Uma uva verde, né? Mas tá... Essa parte frutada tá mais tranquila. A parte marshmallow, meio chiclete de goma dele. É um floral branco macio e cremoso. Tá bem destacado. Muito gostoso. Perfume baladeiro. Perfume assim com aquela pegada de balada. Gostei. É o tipo de perfume feminino que me encanta. Alô, meninas que acompanham o canal e que estão solteiras. Esse é o que me queda. E o contratipo do Red Tobacco, que é o que eu estou com maior expectativa. Red Tobacco é uma fragrância ligeiramente desafiadora. É um perfume estupidamente potente. Ele tem, perdão, tabaco, ró e muitas especiarias. Junto dessas especiarias eu também posso incluir, né? Baunilha como sendo uma especiaria, né? O tabaco dele aqui, ele tem um aspecto... Isso no Red Tobacco. Não sei como é que vai ser nesse contratipo, né? Mas o Red Tobacco, ele tem um aspecto meio plastificado no tabaco, de tão intenso que ele é. Ele tem um cheiro que lembra algo como se fosse um plástico. E é super potente. É o tipo de fragrância que só sai quando você toma banho. Bem vermelho. Na verdade, ele é vermelho e o líquido é amarelo. Né? Vamos curiar esse carinha aqui porque eu estou bastante empolgado com ele. Talvez seja o perfume mais potente da asa. forte, brabo. Tem, é um tabaco, um tabaco muito bom e super intenso. E é aquele tabaco que lembra o tabaco do Red Tobacco. Tem aquele aspecto plástico. É um cheiro meio sintético e é muito doido. Mas o tabaco tem um cheiro que lembra frutas cristalizadas. Lembra alguma coisa de fato sintética. Mesmo ele sendo natural. E ele está bem forte, bem presente aqui. Tabaco levemente doce, cremoso, frutado e plástico. Tem algumas coisinhas ardidas aqui, frescas e aromáticas no topo do perfume. Tem uma pegadinha de canela e na base da fragrância você sente a baunilha junto com o hude. Esse hude que vai entregar aquele cheirinho amadeirado mais envelhecido. É uma fragrância pesada, densa, baladeira. É pra primavera, esquece. Verão, esquece. Outono, inverno. Aí vai. Mas na balada, balada pode ser no verão. Balada, balada é guerra. Balada vale tudo. Não tem um tribunal de raia que vai te julgar por usar um perfume desse numa balada no verão. Na balada você pode tudo. Bravo, brabo, brabo. Intenso. Dá pra sentir ele bem forte aqui na minha mão. O contra-tipo do Milésbio Imperial. Fresquinho, verde. Tá trazendo um aspecto um pouco mais aromático, mas ele tem aquele frutado de melão e um frutado cítrico de bergamota, alguma coisa desse tipo. Limão, assim, etc. Tem um toquezinho canforado. É uma fragrância fresca, cítrica, mas bem complexa. Pra quem gosta de estudar perfume e captar várias nuances. Dá pra sentir bem aqui. By the way, by the way, fantástico. Docinho, cremoso. Cheiro de futura namorada, se Deus quiser. Floral branco, bem tradicional, bem intenso também. E o Red Explosion. Red Explosion. É uma explosão literalmente vermelha. Enfim, dessa vez eu não vou usar os perfumes ao longo do dia. Eu vou fazer só essa primeira impressão, unboxing, primeiras impressões aqui, né? Pra vocês. E depois ali a gente vai ter as resenhas dele, né? Porque como eu tô testando aqui três perfumes ao mesmo tempo, não dá pra dar o parecer ali. Um vai interferindo no caminho do outro. Mas eu espero que isso tenha solucionado mais ou menos as dúvidas que vocês tinham a respeito desses perfumes. Tá certo? Né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível pra manutenção do mesmo. Tem planos a partir de R$2,99 ou que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. E não deixe também de se inscrever no canal. Ativar o sininho pra receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus. E tchau. Olha que final, hein? Que final. Aqui o shape tá falando por mim, hein? Daqui a pouco eu vou começar só a flexionar aqui, ó. Pra fazer a resenha do vídeo, hein? Meu Deus do céu.